Eu amo você. São José do Rio Preto? Todos os São José do Rio Preto, é, tá certo. Eu errei isso, tá certo. Desculpa, estéril. Ah, pai, que pariu. Desculpa, estéril. É verdade, é verdade. São José do... É um São José. É porque tem um São José que fica uma hora daqui, que é o São José. E tem outro São José que fica, se não me engano, a duas horas daqui. Que é esse outro São José que... A duas horas? Meu Deus. Não é? Não. É muito mais do que duas horas. É três? Não, porque eu já fui de carro e não é tão longe assim, não. São José do Rio Preto é longe pra caramba. Não, então só pode ser São José dos Campos. Ou é Ribeirão Preto que é longe. Não, é São José. São José dos Campos, São José... Não sei, gente. Por que que dão tantos apelidos pro santo? Puta que pariu. Difícil de saber. Eu adoro quando o loading do Rainbow Six tá assim, bugado. Oi, Chief. Oi. Preciso te falar que eu acabei de deitar um T-Rex. No nosso servidor? Não, não. Ai, eu vou cagar. Não, mas no servidor eu não vou jogar sem estar todo mundo, né? Que senão... Boa, garota. Agora eu mergulhei. Vou dar uma cagada pra se manter você. Oh, senti essa crítica de lá. Nossa. Se alguém treine aí, vindo nos outros campos, ou fazer algum esporte radical, alguma coisa assim, dá um salve aí nos comentários, mano. Pra gente marcar e fazer alguma coisa junto aí. Vou até reverter tudo que eu fiz no servidor aqui. Peraí, páraban. Páraban. Trumas com células. Pronto, mano. Reverti o vídeo aqui, esse é o número. Cinco segundos. Depois eu entro aí pra dar uma olhada. Conta a conta. Não deu, gente. Não deu, pessoal. Recua. Deu errado o plano aqui, pessoal. Volta tudo. Troca. Ah, me matou. Filha da puta, não deu. Aonde foi o respawn? Foi na direita do avião. Não sei o que foi. Pô, não acertei um bocão, mano. Foi pra baixo e pra direita, sério. Eles vão sair na cozinha aí. Na cozinha, na cozinha, na cozinha. Isso aí, ó. Na escadinha, na escadinha. Pô, não acertei um bocão, mano. Que azar do caralho, né? Tá embaixo de vocês, sério. Ah, não, mano. Tá na porta, velho. Me varou. Nossa, eu perdi umas kills muito fácil, velho. Eita, porra. Eita, porra. Caralho, aqui já choveu hoje. Graças a Deus, a previsão é pra continuar chovendo no Rio essa semana, velho. Ah, Edson, show, mano. Faixa roxa no Gil, show. Pô, que saudade de lutar de Rio, velho. Eu era maneiraço. Foda que comia todos os dedos, mano. Eu jogava videogame depois, eu parecia um idiota. Quando eu era pequeno, minha mãe me colocou no judô. O judô é irado, velho. Não, mas judô é... Todo mundo faz quando é pequeno, né, mano? É, então. Fazia judô quando era criança. Vou fazer por obrigação, não gostava muito, não. Tu não gostava do judô, velho? Não, mano. Eu queria jogar futebol, eu queria fazer natação. Eita. Ela me colocou no judô porque tinha um negocinho de judô na rua de casa, tá ligado? Tipo, então era tranquilo pra ela me levar. Mas aí eu não gostava muito, aí eu fui acho que por um ano só. Eu não gostei muito, daí ela me tirou e me colocou na natação. Aí na natação eu fiz mó tempão. Fiz vários anos de natação. Aí depois quando eu fiquei... Eu fiquei mais velhinho, aí ela me colocou no futebol. Fiz natação uma cara, fiz judô um pedacinho de tempo. Fiz Muay Thai, fiz Gil, a porra toda. E continuo gordo e bobo. Coisa que não muda, né, mano? Eu vi agora a travadinha, mano. Eu vou dar uma arrumada aqui, relaxa. Não, 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 não. É um cara só, é um cara só, velho. Pelo amor de Deus, pra quem interrogar? É tão ruim. Caralho, que agonia, velho. Por que não é interrogado? Não, correr eu não quero correr não, mano. Correr eu quero... Correr é irado. Fazer um esporte. Fazer esporte. Vai correr não é esporte não, filha da puta. Aí pessoal, dúvida da corrida, dá dislike no canal do Instagram. Ué, mano. É corrida é o quê? Corrida é esporte sim, filhão. Vai correr sim com o calai e me falar que não é esporte. Não, eu tô falando em esporte radical, mano. Ah, então você quer ser o... Quero ser radical. O rato borrachudo, então. Não. O agapau do rato. Quer virar pomba também. Quer esporte radical, mas não quer voar? Quero um skate. Ah, skate radical é ótimo. Skate é radical, mano. Skate é louco. Skate é maneiro. Eu queria difamar o estéreo, mas eu não consigo. Você também deu uma cara também. Mas sou idiota. Não sei aí, mas uma coisa que eu tenho a maior vontade de fazer. Cross, mano. Dá o cu. Você precisa utilizar seu drone para... Cross? De bicicleta ou de moto? É, não. Não de bike. Ou de um no YouTube. De moto eu tenho um pouco de medo. Porra, maneiro, mano. Quem fazia bike cross era um diga, mano. O drone localizou uma bomba. E um crossfit, Estélio? Não, que crossfit, mano? Crossfit é radical, cuzão. Crossfit, a única vez que eu fiz, eu quase morri, velho. Nossa, meu coração batia que nem... É, eu quero... Sabe o que eu tô com vontade? Dá o cu. Eu não tenho um pouquinho de long lá. Porra, eu queria pegar um long daqueles que pegam bastante velocidade e descem uns mocos. Pô, então para de papo furado e fala que tu quer um long, que é um patrocínio de uma loja que te manda um skate. E aí, pessoal, que tem uma loja de skate skate. Manda um long maneiro pro cara aí. Pro cara radicalizar. Estelio tá louco pra radicalizar aí. Botar essa marca aí no vídeo. Vixe aí. Não, mano. Não é assim. Eu quero... Sei lá. Ainda não sei o que eu quero. Também eu sou pilhado naquele trike drift lá, mano. Trike deve ser maneirado, meu amigo. Morre, filha da punta. Tá imortal esse bosta aí. Pega o Doc. Pega o Doc. Corre não, bobão. Tá muito morto o Doc, isso sim. Um inimigo restante. Nossa. O cara já tá metendo a facada lá. Falou, mocosão. Dá tempo de chegar no jogo aqui. Pelo amor de Deus. Vamos. Vai, vai. Ah, onde tá esse cara? Eu tô direita, mano. Ah, não vi, mano. Tá todo camuflado de roupa preta ali, velho. Aí, não tô frente, não tô frente. Aí, não tô frente. Aí, viu? Ô, louco. Nossa, Batim, viu? Olha o cara aqui que morreu, mano. É, não. Eu não vi, mano. Eu passei a milha duas vezes pelo cara e não vi, velho. O que dá é jogar cego, né, Lorde? Casadel, tô no banhado. Vai tomar no cu, André. Nem tem, mano. Pode parar de ofender os inscritos aí. Obrigado, viu? Tô ofendendo. O cara tá tirando onda aqui, porra. O banhado não tem nem 10 metros pra baixo. Como é que você vai fazer? Asa delta, mano. Como não tem, filho? Tá louco? Trike, ó. O moleque tá falando. Trike e Drift. É muito louco esse bagulho de trike. Trike é da hora mesmo. Nossa, eu queria ter. Mas, porra, sozinho deve ser mó triste andar, mano. Tem que ser com um parceiro. Mas e o medão? E o medão show de fazer um bagulho desse? Não, tem medo não, mano. Pô, alguém quer andar de trike aí, pô? Pô, Stair, fala logo. Ó o pessoal que tem uma loja de trike aí, quiser patrocinar o Stair Online. Não, tá que nem os inscritos. Pô, mano, deixa eu jogar junto com vocês aí. Deixa eu jogar junto com vocês. Alguém quer andar de trike comigo? Pô, galera, vamos andar de trike junto. Ai, pessoal. Tô abrindo vagas aí pra minha equipe de trike. É, mano, galera, tem que ter mais de 12 anos. E tem que me descolar um trike. Valeu, falou. Cadê o Drizzy? O Drizzy deve estar dormindo. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Tô detectado, bosta. Bom, eu volto nessa rádio. Pode jogar um marquizão, show. Volta não, volta não. Tô de boa. Ah, mas eu volto, né? Fazer o... Beijos para todos. Valeu! Falou! Ah, desisti. Mano, com esses caras. Faz surf. Aqui na minha cidade não tem... Não tem mar, mano. Estaria de Minas. Sou de Minas. Esse Minas não tem bar. Aqui são os lados que não tem praia, não. Eu vou tomar todas num bar. Ai, socorro, 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 socorro. Socorro, socorro. É onde essa brincadeira aí? Boa, Leque. Ah, moleque. Caraca, moleque. Que dia, que isso. Toca um papadinho. Só pra relaxar. Opa. Só pra... Relaxar. Relaxar. É. Ainda restam. A gente não encontrou. Carregador. Corre. Corre. Tá esse? Falta. Ih. Boa, rapaz. Mas dessa mata é dois. É o avião da zoeira. Se você treinar comigo, eu te deixo em forma. Porra. Tu é de São José? Bora treinar. Pô, é forma do que, filho? Já tem forma de anão? Forma de formiga. Crescer sua bunda. Que cuzão. Eu não falo mal. Eu não falo mal do meu treino de glúteos aí, não, mano. Eita. Eu ando de trike. Um bumbum bem torneado é um bumbum feliz. Então vai, então anda aí, cuzão. E aí, eu tenho um para切imento. Eu tenho um... Eu tenho um para square kalau...